Abertura A Jesus O que fez por mim Sem que eu merecer Vem provar o seu amor sem fim As vozes de um milhão de anjos Não poderiam expressar A gratidão que vibra em meu ser Pois tudo devo a Ti A Deus seja glória A Deus seja glória A Deus seja glória Pelo que fez por mim Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me A Deus seja glória Pelo que fez por mim Como agradecer A Jesus O que fez por mim Sem que eu merecer Vem provar Vem provar O seu amor sem fim As vozes de um milhão de anjos Não poderiam expressar A gratidão A gratidão que vibra em meu ser Pois tudo devo a Ti Pois tudo devo a Ti Com seu sangue Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me A Deus seja glória Pelo que fez por mim Pelo que fez por mim É um Senhor Meu Pai Celeste Meu Pai Celeste Pelo poder Pelo poder Os teus filhos darás Pelo poder e aos teus filhos darás Pelo poder aos teus filhos darás Pelo poder aos teus filhos darás Sempre serás Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia por dia Com bênção sem fim Tua mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor Fiel a mim Fores e frutos Montanhas e mares Sol, lua, estrelas O céu a brilhar Tudo criaste na terra e no saís Todo universo vem Pois te louvar Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia por dia Com bênção sem fim Tua mercê Me sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor Fiel a mim Glória a nós Glória a Deus Rensa-nossa Dória a Deus Música Bênue Perdão Tu dás A segurança Cada moment Me guia Senhor Senhor, e no porvir o que nós esperançar, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, conversão sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus.